E fala galera do YouTube Lipaunara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz, estou aqui novamente no GTA V Online E manos, que saudade que eu tava de gravar GTA, todo dia sai vídeo de GTA aqui no canal, só que galera nos últimos dias aí A conexão do GTA tá muito zoada, e tipo ficou mais de um dia galera, o GTA Off, tá ligado? Ninguém conseguia jogar Então galera, pra comemorar aí ó, a minha volta né, não a volta no canal, que todo dia sai vídeo de GTA, mas tipo, meu retorno no GTA, tá ligado? Eu vou fazer hoje gente, uma corrida de suar galera, exatamente, Parkour Hard 1, não teve nenhuma avaliação positiva galera nessa corrida Vai ser muito difícil, então meus amigos, vamos explodir aqui embaixo o laicão, porque hoje galera, hoje tem que ser Lipão Profissa Então se vocês confiem em mim, vamos explodir galera ó, deixa o laicão, porque eu sou profissa Meu Deus do céu, a galera já explodiu tudo, meu Deus que carro que o maluco pegou ali gente, um calembeque mano, parece o carro do Roberto Carlos né mano Um calembeque? Não é o força, oxi, carro monstro, olha só que carro monstro fi, é o Z-Type né Se eu não me engano esse que é o nome dele, Z-Type Xiii, esse aqui é o GB500, eu tô um pouquinho tenso galera, porque, eita nóis, porque uma vez eu fiz uma corrida do mesmo criador que é o Diego Um salve salve pra você, alec, tamo junto, é inserido no canal, e ele tinha feito uma corrida tão difícil, tão difícil galera E bugada, na verdade não foi difícil, bugada mano, o tem é que as vezes ele coloca uns obstáculos muito bugados, tá ligado? E aí, ferra o nosso rolê meus amigos Olha mano, olha véi, vamos nessa pessoal, se inscreva no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, pra vocês aí não perderem meus próximos vídeos Hoje vai ser um skill test galera, da transformação, com muito carro louco véi Por isso que eu passei desse primeiro obstáculo que tá sendo impossível mano, esse carro é muito ruim gente Bem zoado esse carro aqui, gang Aqui ó Agora que ninguém me bata Opa, beleza Consegui passar Aí meus amigos, consegui passar Nossa, que partura difícil Mas aqui é a profissa né papai Aqui é a profissa né, não tem checkpoint ainda galera Ainda não peguei checkpoint galera Tem noção disso que eu ainda não peguei checkpoint Calma, calma Agora aqui meus amigos Aqui a gente vai precisar daquela aceleradinha dos campeões hein Aquela aceleradinha Como que eu vou conseguir passar a galera desses saltos Nossa, que impossível, mano, na boa Eu nem peguei o primeiro checkpoint já tá sendo impossível Sujou muito galera, muito Sou maluco, foi o de Z-Type meu parceiro Foi o de Z-Type, tô aqui de novo gente Estou aqui de novo Vamos ver se ele vai conseguir passar ó Não, não conseguiu Tô tudo doido Olha, consegui passar galera Yes E dão espiadinha ali embaixo nas posições galera Só dão aquela espiadinha humilde ali embaixo ó Nas minhas posi... posições né mano Positions Galera, agora começou as transformações Velho, eu acho que o problema era aquele carro que eu tava gente É o GB500 Não, é o GB500 não mano Agora eu me esqueci o nome dele É muito ruim aquele carro gente Na moral mesmo É muito ruim Aquele carro Beleza, vamos nessa Até agora tá suave galera Até agora tá suave Suave na nave Eu só quero pegar aquele primeiro check... Esse outro checkpoint ali ó Pelo que eu vi hoje gente Vão ser nove transformações Não tem checkpoint normal É só checkpoint De transformações tá ligado? De veículos É só esses checkpoints que tem Demorou? Não Aí foi troll demais mano Tô nervoso já galera Beleza, passei pra cá Yes Já me transformei gente Agora ó Olha a explosão Yes Eita é de ré gente Mano Agora eu tô meio Na dúvida Será que vai ser umas... Eita nós Calma, 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 calma Trofe Trunk Sobe Trofe Trunk Ih, melhor é resetar né gente Chegou nessa situação Reseta que é mais fácil Mano, quis que o teste é hardcore mesmo Bom É... Será que vai ser uma subida de ré meus amigos? Ali ó Meu Deus Se for uma subida de ré já era hein Vai ser muito tenso Muito tenso Esse aqui é o Trofe Trunk gente Trofe Trunk Esse aqui ou não? Não, esse aqui Ou é outro? Eu acho que é outro gente É o desert Não sei o que lá Nossa Mentiu pra mim mano Eu acredito que é de ré mano Desde quando que a gente sobe de ré? Aí imitou o que sabe mano Aí imitou o que sabe galera Corrida de ré E agora a gente vai pegar uma limousine galera É de ré também de limousine? Ah, vamos de ré né meus amigos Já que é pra imitar Vamos imitar com estilo ó De ré Beleza Olha, olha galera Olha que beleza Limousine Eu acho que Eu já fiz algumas corridas de limousine né Já fiz mega rampa inclusive Mas Skill test de limousine mano As ideias leque Mas ok A gente conseguiu imitar Passei de Nossa Nossa Que imitada que ia ser véi Cê é louco galera Calma Vou tentar mandar isso aqui de novo Nossa Eu ia mandar um mortal gente De quadriciclo Cê é louco brother Aí é mental que sabe Confia Vocês confiam em mim galera Vocês confiam em mim Xiii Eu acho que tem como mandar um mortalzinho galera Humilde aqui Eu acho que tem como mandar um mortal hein Confia no limpão Mano Esse quadriciclo aqui é muito louco Muito top Enfim A galera vai ficar um tempão lá pra passar Enquanto a galera não passa A gente manda um mortal Ok Não vou ficar aqui mandando um mortal não gente Eu vou Vou seguir a corrida Ó Nice Mas na moral gente Eu quero fazer Ó Já fica até a dica hein Uma corrida gente Com esse quadriciclo aqui Que vocês já estão ligados Já estão ligados qual que é o nome dele né Eu não me lembro de cabeça Como que é o nome dele Mas enfim Vocês sabem É Ele é muito fácil de empinar Olha só Já pensou uma corrida gente Com Ai mano Olha ele é muito rápido de arrancada gente É difícil Ficar Com ele em linha reta Mas já pensou uma corrida gente De backflip Na verdade de frontflip né Não é backflip aliás É Com esse quadriciclo Que louco que ia ser Então já fica até a dica aí hein Pra galera fazer uma corrida Com esse quadriciclo Uma corrida de De backflips Mas nada muito impossível não né mano Nada assim muito impossível Olha acabei de pegar o primeiro checkpoint normal ali gente Hoje só tem checkpoint vermelho gente Que é checkpoint da transformação fi Peguei uma fortuna exclusiva Pra gente dar gangue Meu namoros Lore Rider Mentira velho Que é Lore Rider Olha É Lore Rider? É Lore Rider galera Olha que carrão Olha o luxo Olha o luxo da nave galera Esse aqui é o palão meu parça Esse aqui é um opalão nervoso ó Olha meu parça Esse aqui é o carro do CJ mano Esse aqui sim Posso dizer que o carro do CJ ó Vai dançando galera Vai dançando Calma Beleza Passei com ele de buenas Eu nunca peguei esse Lore Rider aqui galera Já tinha pegado outros veículos com suspensão hidráulica dessas né mano Meu Deus Mas esse daqui eu nunca tinha pegado não Esse modelo aqui Agora aqui tá de buenas Consegui passar ali facilmente Velho deve ter alguma coisa muito troll no final gente Deve ter alguma coisa muito troll velho Até vou mandar um recado pro criador que é o Diego né Mano Não faça corrida troll Tipo Muito impossível pra gente ficar mais de sei lá 20 minutos fazendo mano Não 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 Assim tá bom tá ligado Tá difícil mas também não tanto É que teve uma corrida ali que eu fiquei tipo 50 minutos gente E não tinha Eu nem postei no canal Porque era uma corrida bugada gente Chegava no final Tinha um escorregador pra gente fazer Igual a gente fez de limousine Só que o veículo Todos os supers Eles não Não entravam galera no escorregador E tipo ninguém conseguiu passar mesmo Eita filhão Monster Truck Na verdade esse daqui é o Marshall Esse aqui é o Marshall Eu pensei que a gente ia passar de Lore Rider aqui Só que é muito alto né Pra gente passar de Lore Rider Acho que não ia dar certo não Nossa senhora meu parça Que caminhão bruto Isso aqui é um caminhão galera Olha é o fino do fino gente Eu tenho que controlar como Naquele Naquele clique Pra não né Cair obviamente Pra não cair obviamente Agora Já tô vendo a linha de chegada gente Olha só que beleza Já estou vendo a linha de chegada Que está lá em cima Só que agora A escalar Aqueles tubos Vai ser um problemão gente Ih lá Aqui tá de boa mano Pensei que aqui ia ser mais difícil Mas ainda Ainda bem galera Que é assim ó Improquitos Monster Truck Não me decepcione Não me decepcione O Monster Truck Beleza Ah nice É de boa mano A gente tá tão alto Que o Monster Truck Parece até pequeno gente Vamos lá Ih agora eu quero ver Subir isso aqui mano Sobe mano Monster Truck Sebe qualquer coisa Nossa Olha isso aqui galera Olha o Mara Lama Lá embaixo galera Mano A localização Que foi escolhida Pra fazer essa corrida Que tá top demais Na moral Eu olho bastante também É A localização Das corridas Yes Mano Se não for pra mim E tá véi Em um skill test Difícil desses O Mano Lipão Nem joga Nois gang Galera Deu pra passar De boa Os obstáculos Só essa parte aqui Que foi bem complicada No começo Mas depois ó Foi que foi amigão Foi top ou não foi top Olha só gang Yes First Esse daqui É o GT500 Agora eu me lembro O nome dele Não é GB500 É GT500 O nome desse Carro aqui Que é um potente Né Um esportivo clássico Acho que é um esportivo clássico E tem gente No começo ainda Pessoal A galera não conseguiu Pegar nem o primeiro Checkpoint ainda Oxi Esse checkpoint Ele foi um pouquinho Difícil mesmo Pra pegar Acho que foi a parte Mais difícil da corrida Foi esse começo aí Mas galera Valeu a gente Todo mundo que assistiu Não se esqueça De explodir o like Aqui embaixo E atenção Eu sei que tem Muita gente nova No canal Que ainda não é inscrito Aqui no meu canal Então leque Já faça parte Da minha gang Já faça parte Da gang Do Lipão Desse aqui o vídeo Clica aqui embaixo No botãozinho vermelho Se inscreva no canal Pra você não perder Nenhum vídeo Ok Um abração aqui Do mano Lipão Até a próxima E Fui Tchau